Música Sem uso de agulhas, sementes ou até mesmo do calor, a acupressão usa pontos de pressão que em locais estratégicos do corpo podem ajudar, por exemplo, a melhorar as terríveis dores de cabeça. Eu procurei um profissional para poder ajudar a fazer com que pelo menos alivie essa dor de cabeça. E eu vi que realmente houve uma melhora muito grande, principalmente nessa região aqui, onde eu sinto bastante dor. E isso ajudou muito, inclusive eu tomava muito remédio para dor de cabeça e eu diminuí bastante, praticamente eu nem uso mais. Para Daniela, a técnica é indispensável. Há dois anos ela faz a terapia e garante que vê resultados. Eu trazia um quadro de labirintite. Então, há dois anos eu faço esse tratamento e nesses dois anos eu não tive mais crise de labirintite. E além de outros fatores que harmonizaram no meu organismo. Eu sinto uma melhora no meu estômago, melhora na minha digestão, a minha ansiedade, que eu era muito ansiosa também. Então, eu consegui me tornar uma pessoa mais tranquila, mais calma, consegui equilibrar isso. E outro fator também, que eu trago, eu tinha um problema de mioma. Então, consegui controlar isso também. Qualquer pessoa pode praticar a técnica, mas é necessário ter acompanhamento médico no tratamento de doenças. A gente nunca pede para o paciente abandonar a parte medicamentosa. Ele vai utilizar esse recurso como uma terapia complementar. Segundo o especialista, pontos de acompressão têm relação com os nervos, veias, artérias e de canais vitais. Todo o corpo está ligado pela mesma energia. Através desses pontos, nós temos vários benefícios para a saúde, para o equilíbrio do corpo e da mente. Dores, fluxo menstrual e vários outros. Essa técnica auxilia no alívio do estresse, ansiedade e ajuda a conter a dor. Ainda segundo o profissional, existem alguns pontos localizados no braço que as mulheres grávidas não podem ser submetidas, pois estão sujeitas ao aborto. E, lógico, para ajudar ainda mais na terapia, tem os cristais, músicas relaxantes e luzes. Muitas luzes. A acompressão surgiu na China antiga e se vale dos mesmos pontos mapeados para a computora, mas sem o uso das agulhas e sim de estímulos feitos com os dedos polegares. Essa terapia controla o estresse, melhora as náuseas, câimbras, entre outras doenças.